Como seria viver o perdão constantemente? Olá, bom dia, que a paz de Jesus invada os nossos corações nesse instante. Sou Melissa dos Santos e começa agora mais um podcast Café com o Espiritismo. Estamos na sexta parte do livro Pai Nosso, pelo Espírito Meimei, psicografia de Chico Xavier. Estamos refletindo na complexibilidade da oração que Jesus nos ensinou. Na seguinte frase, perdoe as nossas dívidas assim como perdoamos aos nossos devedores. E Meimei hoje vai nos trazer na prática o exemplo de como perdoar constantemente. E eu garanto que a maioria de nós já presenciou isso e nem percebeu. Querem ver? Há uma figura que permeia todas as culturas, raças, países e alguns dizem ser o mais perto que o homem pode chegar de Deus. Estamos falando das mães. Em sua grande maioria, as mães são exemplo de força, conduta, coragem e também perdão. A mãe não é um ser infalível. Ela erra também. Mas a grande maioria, aquelas que recebem de braços abertos a belíssima missão de criar e educar outro ser, fazem de tudo para não errar e para cumprir a tarefa da melhor forma possível. Tanto que o termo mãe é usado como símbolo de amor, de união, de criação. E uma coisa que a mãe faz constantemente, até sem sentir, é perdoar. Desde o ventre, desde que o filho é bebê. Já pensaram se a mãe não perdoasse cada malcriação do filho? O amor por aquele ser que ela cria é tão grande que às vezes ela nem repara ou releva a ofensa. E por outras, mesmo quando fica chateada, triste, consegue compreender que a afeição, que o amor é maior do que tudo. No livro dos Espíritos, a pergunta 890, nos revela que o amor materno é uma virtude. Abre aspas. Persiste pela vida inteira e comporta um devotamento e uma abnegação. Sobrevive mesmo à morte e acompanha o filho até o alentúmulo. E é nesse contexto deste amor maternal virtude que Meimei vai nos contar a história de hoje. Ela se chama Mãezinha e diz assim. Quando o Pai Celestial precisou colocar na terra as primeiras criancinhas, chegou à conclusão de que deveria chamar alguém que soubesse perdoar infinitamente. de alguém que não enxergasse o mal, que quisesse ajudar sem exigir pagamento, que se dispusesse a guardar os meninos com paciência e ternura junto do coração, que tivesse bastante serenidade para repetir incessantemente as pequenas lições de cada dia, que pudesse velar noites e noites sem reclamação, que cantar olasse baixinho para adormecer os bebês que ainda não podem conversar, que permanecesse em casa por amor, amparando os meninos que ainda não podem sair à rua, que contasse muitas histórias sobre a vida e sobre o mundo, que abraçasse e beijasse as crianças doentes, que lhes ensinasse a dar os primeiros passos, garantindo o corpo de pé, que os conduzisse à escola a fim de que aprendesse a ler. Dizem que o nosso Pai do Céu permaneceu muito tempo examinando, examinando e em seguida chamou a mulher, deu-lhe o título de Mãezinha e confiou-lhe as crianças. Por esse motivo, nossa Mãezinha, com M maiúsculo, Mãe do Céu, é a representante do divino amor no mundo, ensinando-nos a ciência do perdão e do carinho em todos os instantes de nossa jornada na Terra. Se pudermos imitá-la nos exemplos de bondade e sacrifício que constantemente nos oferece, por certo seremos na vida preciosos auxiliares de Deus. E assim, envolvidos na vibração de nossa Mãe Celestial, que tudo nos perdoa, que sempre nos acolhe e que até hoje zela por nós, que possamos aprender a amar mais do que qualquer mágoa, qualquer ressentimento, estendendo o amor maternal a toda a humanidade, lembrando que todos fazemos parte de uma grande família universal, que possamos aprender a perdoar em nome de um amor maior e que Maria, Mãe de Jesus e de todos nós, possa abençoar hoje em especial a todas as pessoas em compromisso de maternidade, tanto as encarnadas como desencarnadas, que mesmo da espiritualidade continuam a zelar pelos seus filhos. Que assim possa ser. E até o próximo podcast Café com Espiritismo.